Estamos indo agora pra Imbituba, fica aqui pertinho da Praia do Rosa Eu não consigo nem falar Não tem como eu tomar banho, eu também tô me cagando E dando banho no Rafael agora Nas costas Nas costinhas dele Dica pra quem tá pegando a estrada Lenço umedecido Tenham lenço umedecido Bom dia Sarah Lovers Estamos aqui em Imbituba Imbituba não Imbituba Na Praia de Ribanceira Na Praia de Ribanceira E gente, olhem o vídeo anterior Porque a gente fala de um perrenguezinho chique Que passamos aqui Mas esse vídeo aqui é pra mostrar que estamos fazendo um Cafézinho da manhã Rafa Está saindo uma tapioca Deixa eu fazer aqui Estamos fazendo um cafézinho da manhã Uma crepioquinha Frutinhas O suco de laranja O suco de laranja Cafézinho A gente vai tomar esse café ali na praia agora Vamos tomar café da manhã na beira da praia É É a prainha Cara Tipo Ribanceira Poucas pessoas vêm pra cá Muitas pessoas vão pro Rosa Que é muito mais conhecido Mas é assim Tem a Ribanceira Tem a Praia do Luz E daí vem a Praia do Rosa E... Cara, a Ribanceira é maravilhosa E pra quem quer sossego Paz Ribanceira é top Porque não perde em qualidade de praia Vocês vão ver A gente vai mostrar no vídeo E foge daquele tipo tendel Que é ali o rosa Ferrugem Aquela região ali, né E é massa Só acompanhem que vocês vão ver A água já está cheando pro café aqui É isso aí galera Fiquem neste vídeo Para nos acompanhar E estamos Indo pra praia aqui agora A Lully sempre junto, né É a nossa princesinha Ah, ela é uma princesinha E aqui a gente tem que deixar ela na coleirinha Porque passa muito carro, né Mas lá na guarda, por exemplo A gente está treinando ela pra ela andar solta Só que ela é muito... Ela é muito mané, meu Ela quer andar sempre no meio da rua É, ela se joga na frente das bicicletas Ela não tem noção nenhuma, tadinha Mas... Enfim, ó gente Ali já é a praia, ó Deixa eu aproximar um pouquinho Olha que lindo Se for vir pra esquerda aqui Vai dar na Praia do Rosa Só que tem um trecho que tem que atravessar Tipo... Que não tem estrada Que eu acho que tem uma balsa Pra atravessar essa... Mas a gente vai pegar a direita aqui, ó Agora É, agora a gente vai pegar a direita A gente vai lá naquela ponta Lá tomar um café da manhã, meu Que é muito massa Incrível, né Maravilhoso Não, o marzão é o mesmo mar, né Do Rosa, do... Da guarda Assim, o mar aqui é lindo É muito lindo Ah, e tem um detalhe Por que as pessoas não vêm muito pra cá? Eu quero mostrar ali agora Que a areia aqui, ó Ela é uma areia molhada Não tem muito lugar com areia seca Uhum Deixa eu mostrar ali Ó, gente A areia é bem molhadinha aqui Daí, tipo assim A galera pra vir Pra trazer Canga E cadeira É meio complicado, né É Bom, a outra vez que eu vim, né Tô falando uma informação Talvez se eu tiver errado me corrijam Mas a informação das pessoas locais aqui Que esse mar, ele é próprio pra banho Sim Inclusive tá escrito ali, ó Ah, olha Próprio pra banho É Só que muita gente que passa aqui Acha que essa água aqui Que tá na areia É esgoto Ah E daí acaba ficando com nojo Não vem Mas isso aqui É a areia das dunas Que por algum motivo aí, né Ela desemboca aqui, ó Por baixo Dá pra mostrar, amor Uhum A areia das dunas? É É da Água das dunas Água das dunas Ah, tá Falei areia Falei areia É a água É a água E aí fica areia molhada E aí a galera não vem muito aqui Acaba indo pro Rosa Pra outras praias Por causa disso Mas a gente vai num pontinho Que eu particularmente Também não curto essa areia Porque a gente gosta de ficar com canga É Daí você vai dar no chão Daí não dá Mas a gente vai lá na prainha Vamos lá e Tô com o mochilão aqui, meu Tem um monte de comida Café da manhã Ful pra nós Bora então Bora Não é pra ti esse pano, guria Sai fora Não chuta o cachorro no vídeo Rafael Achando que eu tava dando um paninho pra ela Ai, tadinha Tá Não chuta Ful Lully! 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 Gente, ela não curte câmeras. Ela é super envergonhada. Lully! Olha aqui, Lully! E é isso aí, galera! Nosso cafézinho da manhã na praia de? Aqui é a Ribanceira, mas eu vou confirmar como é o nome dessa Praia do Campo, que é a Praia do Amor. Ah, tá. Ó, combina! Estamos indo embora aqui de Imbituba. A gente acabou não mostrando tanta coisa quanto a gente gostaria. Estamos voltando agora para a Praia do Rosa, né? Bem ruim. Mas é isso aí, gente. Espero que tenham gostado do nosso cafezinho da manhã aqui. Tava muito vibe, muito bom. e sigam o canal, curtam este vídeo para ver mais vídeos e é isso aí. Massa, galera! Acompanha que nós estamos na estrada. E a gente vai vir com mais tempo aqui, para mostrar melhor aqui, a Praia dos Amores ali que a gente tomou café da manhã é bem legalzinha, só que a gente tava com alguns compromissos e não deu para mostrar muito, mas a gente volta. Mas só pelo cafezinho da manhã já deu para sentir a vibe, né? Já valeu a pena. E é isso aí, gente! Valeu, Sarah Lovers! Valeu! Tchau, tchau!